É um jogo muito difícil, eu não gosto de dizer o mais complicado, porque a gente está na quarta rodada, né? Então vão acontecer outros jogos também, com grau de dificuldade, diria assim, também muito grande, como é o jogo do Corinthians. E a gente tem que se preparar, vai jogar contra um adversário que é o atual campeão brasileiro, muito forte, que tem uma estatística de muitas vitórias quando joga perante o seu torcedor, é uma atmosfera muito difícil de pressão. O jogo 11 horas da manhã, um desgaste físico muito grande também, num horário que a gente não está adaptado. E a gente, num momento onde nós precisamos responder, ter um comportamento melhor, ter performance melhor e buscar também melhores resultados. E eu vejo esse jogo como uma oportunidade, né? A gente tem que olhar os dois lados. É um jogo difícil, é um desafio, mas é uma oportunidade também da gente se recuperar na competição. E é com esse pensamento que a gente se preparou durante a semana. Sim, vai ter mudanças, não só em relação à formação da equipe, a gente vai mexer, mas tenho a certeza que também em relação ao comportamento. A gente precisa ter um comportamento melhor, que fez com que aquelas 50 mil pessoas que foram ao estádio, uma boa parte da nossa torcida acreditasse nessa equipe que jogou no domingo. Então é com esse entendimento de que a gente precisa ter uma postura melhor, apresentar uma performance melhor, que a gente está indo para o jogo e está se preparando para o jogo de domingo. Não existe impossível em futebol, esse é um ponto, né? Impossível é uma questão só de opinião. Então o que a gente precisa agora é acreditar que nós temos potencial e podemos vencer qualquer adversário em qualquer campo. E nós já mostramos isso, inclusive o ano passado na Série B, quando nós fomos ao Beira Rio, com 50 mil pessoas lá, o Inter precisando de uma vitória para ser praticamente o campeão.